A afirmação, se fulano não estudou, já vou focar no conectivo, se fulano não estudou, então ele será promovido, é falsa. Sendo assim, é verdade que fulano... Ah, Renato, essa questão eu vou usar a negação. O que eu falei com vocês? Você pode usar a negação, aquela questão a gente fez usando a negação, com certeza ficou na tua mente. Pô, Renato, eu não entendi muito bem como vai ser de outro jeito. Galera, agora eu vou te ensinar de outro jeito. Você tem essa frase aqui, que é um sentão. O sentão, pra dar falso, tem que rolar quem? A Vera Ficha. Então, pra ser falso, tem que rolar a Vera Ficha. Fulano não estudou, é verdadeiro, ele será promovido, é falso. Churibola, tu sabe isso. Aí agora tu vai direto pra resposta, tá? Vamos na resposta. É verdade que fulano não estudou, ó. Fulano não estudou, é... Verdade. Qual gabarito? Letra A. Morreu. Show? Essa, se você jogasse a negação, que é o mané, ficaria fulano... Não estudou, mantém, né? Não estudou. E nega, será promovido. Não será... Promovido, correto? Não será promovido. Não tem essa questão, essa resposta sim. E aí você usa o primeiro método, o segundo método que eu te falei, que eu já fui direto, de botar que é a Vera Ficha. E aí já mata rapidinho a letra A.